Doutor, houve uma mudança na versão de que o Everton tivesse jogado, atirado os vasos sanitários. Na verdade, ele diz agora que ele só tirou dos banheiros, só quebrou os vasos. O senhor podia explicar melhor essa história? É, na verdade, ontem eu falei com ele, ele não falou dessa história que me falou agora. Ele me falou que ontem participou da torcida junto para tirar os vasos, carregou os vasos. E de momento nenhum, desde ontem, é que ele falou que jogou. Ele disse que não participou, disse ele, que disse à polícia ontem, que não jogou. E hoje ele me disse que a participação dele foi, efetivamente, em tirar o vaso. E a intenção dele era quebrar o vaso ali, como vândalo mesmo, né? Que deu na cabeça dele que quebrou. E as outras pessoas foram jogarem o vaso num parapeito e, coincidentemente, caiu na pista atingindo o rapaz. A partir dessa mudança na versão do Everton, qual vai ser a estratégia da defesa? Não. A estratégia da defesa, isso a gente vai ver depois, no decorrer do processo, na questão do método. A nossa preocupação agora é entrar amanhã com o pedido de relaxamento de prisão, que se fala, isso refere só aí à legalidade da prisão, um flagrante, que não deveria ter sido ocorrida. Da maneira que foi. Mas o senhor tem a intenção também de mudar o artigo no qual ele está sendo enquadrado? Não, o que é o artigo não somos nós, não, né? A gente tenta argumentar contra fatos, a gente mostra fatos e a autoridade judiciária que faz a mudança dos artigos, se for possível, se for plausível, né? A gente mostra os fatos, como aconteceu, a realidade dos fatos e a justiça que vai determinar qual tipo penal que ele cometeu, sim ou não. A gente mostra os fatos e a legalidade. Doutor, após a saída da imprensa e a saída do senhor, da DHPP, houve um segundo depoimento. O que aconteceu? Não, apenas esse segundo depoimento agora, ele me informou que chamaram novamente a ele para fazer um novo reconhecimento numa possível filmagem lá, para mostrar, identificar as pessoas que estavam lá. E nisso ele assinou novamente um novo depoimento que eu fiquei sem entender, mas estou sabendo agora, isso é uma questão da gente analisar posteriormente, né? O senhor disse que o Everton foi induzido a dizer novos nomes, é isso? Não, ele disse que a polícia, não declinou o nome de quem foi, qual foi a polícia, que na hora que chamou ele novamente para o interrogatório, mostrou a pessoa dizendo que o disto de denúncia tinha declinado o nome daquela pessoa, pediu para ele confirmar. E ele disse que não sabia o nome.